Fala pessoal, a partir de agora começa o programa Pleno Enem em parceria com o Claretiano Rede Educação. Um programa feito especialmente para quem quer se preparar para as provas do Enem e ingressar em uma universidade. Aqui, além das aulas que são ministradas pelos professores do Claretiano Colégio, você fica por dentro das informações sobre o Enem. E você que ainda não decidiu qual curso escolher, fique ligado na dica de hoje. Olá, eu sou a Raiane e estou aqui para dar uma dica para vocês. Eu estou em um ambiente um pouquinho diferente, estou aqui no laboratório de técnicas de dietética com a coordenadora do curso de nutrição. E ela vai falar um pouquinho sobre o curso. Nosso curso no Claretiano Centro Universitário é um curso com duração de oito semestres, quatro anos. Aqui a gente também tenta conciliar a teoria com a prática. Então, a partir do primeiro semestre do curso, o aluno já tem as aulas práticas em diversos laboratórios. Aqui é um exemplo onde nós fazemos algumas disciplinas como técnica dietética, técnica dietética aplicada, as práticas também de dietoterapia dentro da nutrição e dietética. E aqui também o aluno, ele cursa diversas áreas de estágio. E sobre o mercado de trabalho? Então, nós temos três principais áreas. A primeira é a unidade de alimentação e nutrição, o que a gente costuma chamar de UAM, tentando abreviar, que são a parte de cardápio, planejamento de cardápio em indústrias para alimentação coletiva. Também na nutrição social, voltado mais para essa área dentro da unidade básica de saúde, na berenda escolar, e também em instituições de longa permanência para idosos. E a nutrição clínica, tanto clínica hospitalar ou então na parte de consultório. Então, essas são as três principais áreas, mas também nós temos outras áreas que estão surgindo agora dentro do mercado de trabalho da nutrição, como por exemplo a área de rotulagem. Rotulagem, marketing nutricional, que também está sendo uma área de destaque ultimamente. Que bacana! É um mercado bem amplo. E se você ficou interessado, acesse o site do Claretiano. Ficou interessado? Então, parte o estudar. E a aula de hoje é Bioquímica, com o professor Rodrigo Perucci de Carvalho. Fala, galerinha! E aí, tudo bem com vocês? Espero que sejam todos bem. Vamos fazer hoje mais um play no Enem. Hoje, o professor Rodrigo aqui com vocês, professor daqui do Claretiano Colégio Rio Claro. Minha disciplina é disciplina de Química, porém, nós não falamos mais em somente Química. Os fenômenos da natureza que acontecem, acontecem tudo de maneira integrada. Não há separação na natureza entre Química, Física e Biologia. Por isso, nós vamos abordar hoje a parte de Bioquímica. Estudar um pouco da Química dentro da Biologia, ok? Vamos lá, então. Pessoal, eu vou passar com vocês aqui algumas estruturas das principais substâncias dentro do nosso organismo. Biovida. E estudar a Química Orgânica. Química Orgânica, Química dos compostos que têm carbono. Legal? Então, dentro da Biologia, nós vamos abordar algumas funções orgânicas e algumas reações. Vamos lá? Aqui nós temos os aminoácidos. Uma estrutura geral, o próprio nome já diz para nós. Grupo amina e grupo ácido carboxílico. Aminoácido. Vou ressaltar aqui, dentro do grupo carboxílico, nós temos o C dupla O aqui, né? Como sendo a carbonila e o OH, o grupo OH, sendo a hidroxila. Carbonila com hidroxila, carboxila. Então, fiquem muito ligados para esse nome. Carboxila gerando ácido carboxílico. E agora, nós vamos ver algumas reações que acontecem entre os aminoácidos com a formação dos nossos peptídeos. Olha só, a Biologia vai nos falar que é a ligação peptídica. Mas vamos dar uma olhada aqui como é que acontece, como funciona o mecanismo dessa reação. Vamos lá? Aqui nós temos o grupo OH do ácido carboxílico e um outro aminoácido aqui com o grupo amina. Percebam que o próprio exercício, isso é muito comum, pessoal. No ENEM e nos demais vestibulares, é muito comum eles darem um exemplo de mecanismo e a gente fazer igual. Então, vamos ficar bem atentos aqui agora. Olha só, o OH com o hidrogênio do outro aminoácido formando água. E aqui, dupla O e N, a ligação peptídica que a Biologia traz para nós com esse nome. Na Química Orgânica, nós vemos como uma função orgânica amida sendo formada aqui. Então, reação entre um ácido carboxílico e uma amina, formação de uma amida com liberação de água. E aqui vale ressaltar que a maioria das reações de Química Orgânica tem como subproduto aí a formação de água. Aqui nós temos uma cadeia de aminoácidos, um peptídeo bem longo aqui formado, um polipeptídeo sendo formado. Aqui um dipeptídeo sendo formado. E agora nós vamos para o mais famoso de todos os peptídeos, que é o DNA. O nosso polipeptídeo, a dupla hélice formada aqui. E o mais interessante dessa dupla hélice, vou ressaltar aqui para vocês, a ligação de hidrogênio formado aqui no meio dessa dupla hélice. Então, nós temos o grupo amina de um ácido carboxílico, de uma amina, com o grupo dupla O carbonila de outra molécula, interagindo, dando característica na ligação de hidrogênio. Legal, pessoal? Lembrando só que ligação de hidrogênio é a interação mais forte que nós temos dentro das substâncias covalentes. E agora, vamos para mais uma molécula, a glicose. E aqui, galera, a fórmula da glicose, nós temos duas maneiras de representá-la. Nós temos a maneira aberta, forma linear, alifática, estrutura aberta, com as funções. A aldeído lá em cima, olha só a carbonila, porém agora essa carbonila na ponta da cadeia sozinha, aldeído. E nós temos, em vermelho, o álcool. Legal? Vale ressaltar que nessa molécula nós temos a presença de cinco álcoois. Legal? É um pentol, é um penta-álcool. E aqui, a glicose, na parte da biologia, para armazenação de energia no nosso corpo, ela forma uma cadeia cíclica. Legal? De cadeia alifática, ela vai se transformar numa cadeia cíclica, pela reação do grupo álcool, aqui destacado em verde, com o aldeído, formando uma função éter, ali circulado em vermelho. Legal, pessoal? Então, olha só que muito interessante. O que é bom a gente ressaltar aqui? A transformação, a mudança das funções orgânicas. Isso é muito importante. Observem quais funções estão mudando, pessoal, dos reagentes para os produtos. Eu tinha um aldeído e um álcool. Esse aldeído e álcool viram um éter. Muito importante. E agora, nós vamos para umas reações que acontecem com a glicose, em sua forma cíclica. E aqui, turma, a biologia vai trabalhar esse nome conosco em ligação glicosídica. Olha que interessante. Porém, a química vai dar outro nome. Olha só. O grupo álcool de uma glicose reage com o grupo álcool de outra glicose, eliminando água. Putz, se é eliminação de água, pensa assim. Sai água, desidrata. Então, isso é uma desidratação. Saída de água. Olha que legal. Desidratação intermolecular. Então, na química, toda a reação de desidratação intermolecular nada mais é do que uma reação entre duas moléculas, eliminando água. E, nesse caso, a ligação glicosídica nada mais é do que a formação de uma função éter entre essas duas moléculas. Aqui, nós temos a fórmula da maltose. E, agora, nós vamos para uma muito interessante, um polissacarídeo. A maltose sendo um disacarídeo, duas moléculas de glicose juntas. Agora, polissacarídeo. Poli são várias moléculas de glicose ligadas. E, aqui, eu destaquei para vocês, muito importante, as abreviações aqui, galera. Era muito ligado o Enem, os vestibulares estão abordando muito isso para tentar confundir vocês. Mas, eu tenho certeza que vocês não vão os confundir. Olha só. COOH, abreviação para ácido carboxílico. COO, continuação da cadeia, é um éster. Nesse caso aqui, nós temos o exemplo da pectina, que está presente nas frutas cítricas. É a forma de armazenamento de energia das frutas cítricas. Ok? Vamos lá, então. Mais um exemplo aqui. Está faltando só mais uma substância, que são os lipídios. Olha só. Lipídios é o terceiro grupo extremamente importante que aparece na parte de biologia para vocês. E nós vamos fazer uma abordagem química. Vamos lá. Aqui nós temos uma reação genérica da formação do lipídio, onde nós temos ácido graxo, conhecido pelos nossos amigos da biologia, e para nós da química, ácido carboxílico, reagindo com um glicerol, que nada mais é do que um triálcool, para formar um triéster. Esse triéster, dado o nome pelo pessoal da química, recebe o nome de lipídio. E nós vamos ver que temos dois tipos de lipídios. Ok, turma? Dependendo da cadeia do ácido graxo. Vamos lá? Olhando aqui, percebam que a cadeia derivada do ácido graxo, nesse caso, de cima aqui da primeira imagem, está toda somente com simples ligação. Uma cadeia saturada. Legal? Cadeia saturada, classificação de uma gordura. O exemplo de baixo, já mente, destacado aqui em vermelho, nós temos três insaturações dentro dessa cadeia. Ou seja, três ligações dupla, nesse caso. E aí, cadeia insaturada classifica como sendo um óleo. Beleza? Saturada gordura, insaturada óleo. Legal, turma? E aqui, nós vamos ter dois exemplos de reações envolvendo lipídios. Uma delas, reações de saponificação. O próprio nome já traz. Formação de sabão. Legal? Onde nós temos o nosso lipídio, nosso óleo, nossa gordura. Reagindo com soda cáustica, nome comercial do hidróxido de sódio. E isso aqui, turma, vale ressaltar que é muito interessante como o pessoal fazia sabão antigamente. Pode perguntar aí para o vô, para a avó. Eles faziam o sabão usando o óleo, a gordura usada, com a soda cáustica que era vendida, que é vendida. Formando aí uma substância que tem uma parte aqui apolar, um sal inorgânico. Legal que é o sabão. Uma parte polar ali destacada em azul. Menos e mais, ânion e cátion. E uma parte apolar. A parte polar se mistura com a água. A parte apolar se mistura com o óleo. E aí vamos lá para os nomes que nós temos aqui. Polar, mesma coisa que hidrofílico. Se mistura com água, filia, água, afinidade. Ou lipofóbico. Lipídio, gordura, fobia, medo. Então, três nomes, três sinônimos para a mesma coisa. Polar, hidrofílico e lipofóbico. Ok? Esses dois últimos mais usados pelo pessoal da biologia. A parte apolar aqui dessa substância, nós temos que se mistura na gordura. Que vai dissolver a gordura. E aí, apolar ou hidrofóbico agora, porque não gosta de água. Ou lipofílico. Então, três sinônimos. Apolar, hidrofóbico e lipofílico. Legal? Mais um exemplo que nós temos de reação. Esse muito usual, muito bacana. Uma medida muito interessante que nós temos aí. A transesterificação. O que é isso? Nós partimos de um lipídio, de um óleo. Nesse caso aqui, em específico, para a formação do biodiesel. Nós temos o óleo de mamona reagindo com etanol, que também é uma fonte renovável. Uma fonte verde. Legal que não é agressiva para o meio ambiente. Formando a glicerina como subproduto dessa reação. E o produto principal, o biodiesel. E vale ressaltar aqui, turma, que ocorreu a troca da cadeia do éster. Então, mudei o éster, transesterificação, nesse caso. Biodiesel hoje é usado também, juntamente com o diesel, para trazer um pouco mais de substâncias renováveis para dentro desses combustíveis. Ok? Pessoal, espero que tenham gostado. Essa foi a nossa parte da bioquímica. Boa sorte para vocês, universitários e universitárias. Bom pessoal, por hoje é só. Amanhã tem mais e boa sorte a todos.